Mas esse é o DJ LG, sucesso com a mulherada Putaria de noite, de tarde, de madrugada LG pega relas, ela fica apaixonada O jeito que eu fodo deixa ela apaixonada É linguada no grelho que ela fica arrepiada É puxão de cabelo, só tapão que deixa marcar É linguada no grelho que ela fica arrepiada É puxão de cabelo, só tapão que deixa marcar É socadão na tcheca e gozada na cara É socadão na tcheca e só gozada na cara É socadão na tcheca e gozada na cara O jeito que eu fodo ela deixa elas apaixonada LG pega relas, deixa elas apaixonada É linguada no grelho que ela fica arrepiada É puxão de cabelo, só tapão que deixa marcar É socadão na tcheca e gozada na cara É socadão na tcheca e só gozada na cara Mas isso é o DJ LG, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Putaria de noite, de tarde, de madrugada LG pega relas, ela fica apaixonada O jeito que eu fodo deixa ela apaixonada É linguada no grelho que ela fica arrepiada É puxão de cabelo, só tapão que deixa marcar É linguada no grelho que ela fica arrepiada É puxão de cabelo, só tapão que deixa marcar É socadão na tcheca e gozada na cara É socadão na tcheca e só gozada na cara É socadão na tcheca e gozada na cara O jeito que eu fodo deixa ela apaixonada LG pega relas, deixa ela apaixonada É linguada no grelho que ela fica arrepiada É puxão de cabelo, só tapão que deixa marcar É socadão na tcheca e gozada na cara É socadão na tcheca e só gozada na cara